Qual é o balanço seu da partida? Eu acho que apesar de não ter controlado muito bem o nosso segundo tempo de defesa, a gente conseguiu ter o controle do jogo, né? Foi o mais importante para esse final de última quarta e aí conseguir sair da vitória. Como é que está a parte física, mobilidade, depois de tanto tempo fora? A gente vai recuperando, né? Cada dia vai melhorando um pouquinho. A gente também está ajudando bastante, a parte física, acho que tudo vai somando. E por fim, o que pode esperar do Moji nesse NB? Cara, a gente vai continuar crescendo. Nossa ideia é trabalho todo dia. A gente é uma equipe que trabalha muito, isso com certeza. Então, acho que o nosso objetivo é melhorar cada jogo. Tentar conseguir vitórias que estão sendo muito importantes para nós, que estão voltando nessa briga pela parte de cima da tabela.